Chegou o Anguique, o canal mais suspeito Brasil Trap, sonoridade que incendeia Me liga meu parceiro nessa nova parada Aqui a vibe é pesada e a festa não para É quebrada e eu mando a rima sem parar Anguique, a nome, a batida vai te conquistar Todo mundo dançando, seguindo o flow No YouTube o Anguique é o maior show Se joga no beat, sente o ritmo tocar Anguique é sucesso, não dá pra negar Deixa o som te levar, vem curtir com a gente O canal mais suspeito tá sempre na frente Puta merda Isso foi do cacete